Mas eu vejo que às vezes a pessoa, quando tem uma demanda de relacionamento, ela procura... Às vezes eu vejo em comentários aqui no YouTube mesmo, abordagem na internet e tal. A pessoa procura uma orientação, mas desejando quase que a gente tivesse uma fórmula pra que o parceiro ou a parceira adotasse aquela mudança de comportamento do jeito que a pessoa espera, né? E eu costumo sempre usar uma analogia, olha só. Quando eu tenho total consciência de um comportamento meu, assim... Alimentação, a forma como eu gerencio meu dinheiro, a forma como eu durmo, se eu faço ou não atividade física e tal. Então eu tô 100% consciente que o comportamento tá inapropriado. Eu vou ser a única pessoa a me beneficiar se eu mudar. E eu sei exatamente como mudar. Eu já tô investindo às vezes até dinheiro no processo de mudança. Então, eu estando sofrendo por não mudar, consciente da mudança e consciente da forma da mudança, eu posso tentar mudar e ter recaídas. Inúmeras. Então que controle eu vou ter sobre a mudança do outro acerca de um comportamento que a pessoa talvez nem queira mudar ou nem esteja consciente? Exato. Exato. E a maior parte dessas pessoas não estão conscientes, a não ser que ela faça, né? Um processo de psicoterapia da qual ela vai contribuir pra isso, vai ajudar ela a entender esse processo, entender aquilo que tá incomodando, atrapalhando e ela nem só vê o resultado, né? Ela não sabe da onde vem. E muito menos, né? Ter condições de mudar aquilo se nem sabe, né, como fazer. Eu digo que a nossa profissão é muito interessante porque a gente vai dar ferramentas pra essa pessoa, né? Do qual ela nunca recebeu, né? E ela não faz porque não quer ou não faz porque ela não faz porque ela nunca recebeu. Nunca ninguém orientou sobre isso, né? Nunca ninguém disse como fazer também, né? E aí ver um processo de mudança de alguém é tão lindo, né? Mas ao mesmo tempo, não é lá no terceiro, né? É aqui, né? Na relação terapêutica que a gente vai fazer. Ou fazer uma orientação dessa pessoa buscar o parceiro pra uma terapia ou individual ou de casal, enfim. Sim. Eu acho sempre que primeiro individual e depois a terapia de casal pra todo mundo entender o que que passa consigo mesmo, né? Claro. Pra depois conseguir externar isso de alguma forma dentro da sessão, né? Sim. E sobre... Tu tava falando agora, eu lembrei de um... das técnicas de entrevista motivacional também pro processo de mudança. E quero aproveitar a tua didática aqui pra gente definir pro pessoal que tá nos acompanhando. Se fosse tentar definir, Jennifer, assim, as formas, o processo da entrevista motivacional ou a utilidade dela e tal, como que tu definiria, assim? Olha, eu acho que é essencial, né? Ainda mais quando existe esse ponto específico a ser atingido, né? Eu sempre digo que a gente pode usar tudo que a gente tem ao nosso favor, depende do paciente que a gente tem ali na frente, né? Tem pacientes que não vão precisar a gente entrar especificamente nisso, né? E seguir os passos ali da entrevista motivacional, porque ele já veio quase que prontinho, né? Sim. Super consciente já da demanda e tal. Exato, exato. Mas tem outras pessoas que a gente vai ter que focar nesse processo. E aí ele é fundamental, né? Sim. E eu vejo, assim, muito na prática também o quanto, às vezes, a gente tem que tolerar, tem que controlar o nosso... É, abrindo um parêntese aqui, que o professor Leandro, né? Costumava falar, assim, da importância do terapeuta controlar a necessidade de aprovação dele. Porque a gente quer um resultado rápido, às vezes, pra massagear o nosso ego, né? É gratificante ter um resultado rápido. Só que dependendo da forma como a gente intervém, se for muito incisivo e tal, o paciente não tá pronto pra responder daquela forma, ele vai criar resistência. Então a gente acaba jogando muita informação ali, acaba passando muita técnica, muita ferramenta. A TCC tem esses protocolos, assim, de ferramenta, de lição de casa e tal. O paciente fica um pouco sobrecarregado com aquilo, de repente até pode acabar abandonando a terapia ou não aderindo. Ou seguindo os conceitos da terapia do esquema, entrando num protetor desligado ali, não responde bem e tal, não é pior? É, eu vou falar algo que talvez seja polêmico aqui, né? Mas tem em alguns processos terapêuticos, com alguns pacientes específicos, que eu não posso usar tarefa pra casa. E tá tudo bem, acho que a gente, enquanto psicólogos, né? A gente tem que, não pode ser engessado. A gente tem que entender o paciente que tá ali na nossa frente, né? É legal, às vezes eu falo pra eles, né? Isso vai te ajudar em tal, tal, tal ponto. Faz sentido pra ti? Ah, faz. O quanto que tu vai, né? Que tu acha que tu vai conseguir fazer, que tu vai ter tempo, que tu vai conseguir te empenhar, ou que faz sentido pra ti, né? De zero a dez, aquele famoso zero a dez que a gente pergunta. Se o paciente me disser que é menos de sete, já sai. Sim. Escuta, então vamos fazer o seguinte, não vamos fazer, né? Não vamos fazer, vamos seguir aqui com a nossa abordagem dentro da terapia. Porque quer dizer que ele não tá afim, né? Ele tem o estilo dele e tá tudo certo, né? É claro que teria ganhos se fizesse, óbvio, né? Eu costumo sempre explicar, olha, tarefa pra casa, né? Eu sei que às vezes parece assim uma coisa, não, eu quero lidar com isso só na terapia, mas a gente precisa ter uma conversa aqui. E ela tem que ser muito clara, né? Tem que ser muito sincero um com o outro, pra que se não for do teu agrado, né? Aqui ninguém é obrigado a nada, eu brinco, né? Ninguém é obrigado a nada. A gente vai seguir sem as tarefas de casa e tá tudo bem. Sim, sim. Se um momento ou outro eu te trouxer, né? É uma informação que talvez seja importante treinar em casa, né? Como eu brinco com eles. E fizer sentido pra ti, a gente faz. Se não, não. Mas eu preciso que a gente seja sincero um com o outro. Tchau, tchau.